Ó, ó, aí novinha, se prepara, sente a melodia E aí GL Daytona Criminoso, perigoso, 5-7 de buceta Hoje o LB que vai te arrastar, 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 arrastar pra treta Hoje o FIOT que vai te arrastar pra treta 1-5-7 de buceta Fica toda molhadinha quando ver ar no rasante E com mano FIOT ela quer fumar o beck gigante Senta pros traficante, rica pros traficante E com mano Gudan ela quer fumar o beck gigante Ah, ah, bucetão, ah, bucetão Vai sarrar pros maluqueiro que tá com a peça na mão Ah, ah, bucetão, ah, ah, bucetão Vai sarrar pros maluqueiro que tá com a peça na mão Ela tomou a bala, toma o doce Senta na pica fazendo até pose Sentará, sentará, sentará a pica dos manos do doce Sentará, sentará, sentará a pica dos manos do doce Sentará, sentará, sentará a pica dos manos do doce E aí, GL Detona Criminoso, perigoso, 5-7 de buceta Hoje o LB que vai te arrastar, 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 arrastar pra treta Hoje em um fiat que vai te arrastar, arrastar, arrastar o Fiat 5-7 de buceta Missão, cica toda molhadinha quando o verão no rasante De cuma no Fiat e ela quer fumar o beck do gele Sentará pros traficante, rica pros traficante E co mano Gudan ela quer fumar o beck do gele Você tão, você tão, vai sarrar pros maluqueiros que tocam peça na mão Ela tomou a bala, toma o doce, senta na pica fazendo até pose Sentará, sentará, senta na pica dos manos do doce Sentará, sentará, sentará na pica dos manos do doce Sentará, sentará, sentará na pica dos manos do doce Transcrição e Legendas Pedro Negri